Oi meninas, vai uma balinha de Mangaratai aí pra tirar aquela irritação na garganta, aquele desconforto, o famoso aham, 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 quem nunca comeu essa balinha dentro do ônibus que atira a primeira pedra? Era algo bem tradicional aqui na nossa cidade, mas vocês sabiam que em outros estados ele é conhecido como gengibre e é dessa forma que a gente costuma encontrar por aí. Essa raiz traz inúmeros benefícios pra nossa saúde. O gengibre é universalmente conhecido como um acelerador metabólico, mas ele não passa a ser só isso porque ele é rico em muitos nutrientes e muitas vitaminas. Então ele também é antibactericida, ele é antifúrgico e anti-inflamatório. E não para por aí. Além disso, o gengibre contém outros nutrientes, mas há destaque para um, a quantidade de fibras. Ele tem presença muito alta de vitamina C, vitamina A, complexo B, ele vai ter também magnésio, cálcio, fósforo e tem um grande nutriente que nossa região tem poucos alimentos que possuem, que é a fibra. Ele tem 14 gramas de fibra, então se ele é consumido numa dieta extremamente calculada, bonitinha, ele vai agir no corpo perfeitamente, por até problemas digestivos. Hoje no mercado encontramos essa raiz sendo vendida de diversas formas. A mais popular é a sim, in natura, mas ela pode ser consumida também como bala, em pó e até em cápsulas. A nossa família asiática, meus pais, utilizavam muito na culinária, porque ele dá um sabor bem gostoso no peixe, no frango, na carne. Agora o pessoal daqui da região o utiliza mais como remédio. Faz xarope, eles fazem para aumentar a imunidade, então faz o chá. Agora para o Covid, o pessoal fizeram muito chá do gengibre com açafrão, com jambu, com alho, limão, então tudo isso aí era para manter a imunidade alta para não pegar o Covid. A gente pode consumir em natura, no caso pequenas lascas em salada, em suco, em arroz, em algumas preparações de carne também, ele pode entrar como um molho. E também pode ser consumido em sucos na base cru mesmo. Você vai cortar uma lasca e colocar em um suco de qualquer sabor. Mas para quem não consegue tomá-lo dessa forma, quem não gosta de sentir o sabor, quem não gosta, pode estar consumido também em forma de pó, que ele não vai ter aquela ardência muito forte, aquele sabor muito presente, ou em cápsulas. Mas para quem não consegue também tomar em nenhuma dessas formas e quer um docinho, com coriza, garganta inflamada, pode estar também ingerindo a balinha de margarataya. Essa balinha é uma balinha inclusive regional, e é muito saudável sim, apesar da quantidade de açúcar, mas o que vai prevalecer e vai agir mais rapidamente no organismo é o gengibre. A Nathalie Rabello, por exemplo, consome o gengibre diariamente, mas dependendo do objetivo, ela muda a forma de ingestão. O importante mesmo é não faltar. Eu começo o dia já tomando no suco, normalmente eu bato na água com limão e gengibre, tomo em jejum e vou treinar. Quando eu não consigo fazer isso, às vezes por ausência do gengibre natura, eu tomo em pó no meu shot, que daí eu misturo com mel, açafrão, própolis e uma colherinha de chá de gengibre. E também no chá. O chá eu já tomo depois do almoço normalmente, que é para ajudar na digestão, e aí eu normalmente gosto de colocar também com canela. Canela, às vezes o hibisco também, que aí os três ajudam muito nessa questão do metabolismo, né? Eu tenho aquela sensação de bem-estar, de leveza. Um hábito que tem trazido bons resultados para ela, principalmente por ser um grande aliado dos praticantes de atividade física. Como eu estava no processo de emagrecimento, quando eu comecei a tomar, eu realmente senti diferença nisso. Passei a suar mais nos treinos, a sentir o meu organismo reagindo muito mais a tudo que eu fazia, sentia o corpo realmente mais aquecido. Segundo, a disposição, eu me senti um pouco mais disposta do que o normal. E tem a questão também de que o gengibre é antioxidante, anti-inflamatório também, então eu acabei sentindo uma diminuição no inchaço. Ele também é diurético, então ajudou na diurese ao longo do dia. Então, desde então, eu não parei mais de tomar. E lembre-se, não é porque estamos falando de um alimento natural que ele pode ser consumido em grandes quantidades. Por isso, a nutricionista faz um alerta. Quem passa a consumir esse gengibre em uma grande quantidade, ele pode estar tendo aí dores fortíssimas, estomacais. Ele também pode estar tendo um efeito contrário do que é para ser. O gengibre é para ele ser, digamos, um energético, porque ele vai trazer aí uma queimação, o metabolismo vai acelerar e ele passa a agir de forma contrária. A pessoa vai ficar muito sonolenta. Se essa pessoa não tiver nenhuma doença crônica, como o diabetes. Agora, se essa pessoa for portadora de diabetes ou hipertensão, ela tem que ter muito cuidado com esse consumo excessivo, porque pode ter uma hipoglicemia, porque ela pode ter um pico de pressão altíssima. Então, tem que ser realmente visto por quem é o profissional indicado para fazer essa suplementação até de gengibre, se precisar, pode ser em cápsulas. Esse excesso pode, sim, trazer grandes malefícios. Inclusive, pessoas já internaram muito por conta de comer excessivamente, achando que tinha que tomar no café, no suco, no almoço, no lanche. Ainda tomavam a cápsula para ajudar a acelerar o metabolismo. Então, até crianças têm que ter um consumo muito menor do que um adulto, porque crianças também sentem e têm um estômago fraco. Então, se você sente que o seu estômago é sensível, sabe-se já que deve ser diminuído o consumo do gengibre. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faça o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Acrítica. E aí, né? Ative as notificações. Obrigado.